Vem, 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 vem que tá normal Mais uma nova, não adianta copiar, porque o Alaceneca é o Cria, é o Cria que vocês confiam Vem, vem, vem que tá normal, vem, vem, vem que tá normal Vem com a Tcheca na moral, vem com a Tcheca na moral 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 Vem na bunda Vem na bunda E da Caela por cima de mim O Lavia se não me conhece No Brasil eu sou o CalZini, Onobi na bunda, Onobi na bunda E da K able por cima de mim Oi, desça a Shekka, soe da Shekka. Joga a tcheka pra primificar Dessa Shekka, chegou a hora que ela vai e soa a Chekka né, Nikka Oi, desça a Shekka, soe da Shekka. Joga a Chekka pra primificar Osighênciaso da Shekka. Joga a Chekka pra primificar E hoje comi aqui na areia. Não liga, não ta? Eu só quero empurrar Eu não liga, não ta? Eu só quero empurrar Vem, 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 vem que tá normal Mais uma nova, não adianta copiar, porque o Alaceneca é o cria, é o cria que vocês confiam Vem, vem, vem que tá normal, vem, vem, vem que tá normal Vem com a tcheca na moral, vem com a tcheca na moral Impe na bunda, imp na bunda, e da arela por cima de mim Impe na bunda, imp na bunda, e da arela por cima de mim Madmi, 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 Madmi Mulavinha, se não me conhece Meu Brasil, eu sou o calmozinho Clipe da Buda, clipe da Buda E da Kela por cima de mim Oi, desce a tcheca, sobe a tcheca Joga a tcheca pra NK Desce a tcheca Chegou a hora que ela vai, é só a tcheca, né NK? Oi, desce a tcheca, sobe a tcheca Joga a tcheca pra NK Desce a tcheca, sobe a tcheca Joga a tcheca pra NK Vou te comer a guinaria Me liga, não tá? Eu só quero emburrar Vou te comer a guinaria Me liga, não tá? Eu só quero emburrar